Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luciana Liviero. Desta vez para falar sobre apologia ao nazismo no Brasil. Dá para acreditar que a gente está falando sobre esse assunto? Bom, a bem da verdade não é de hoje, por causa dos últimos acontecimentos aí envolvendo o Monarque e o Adrílis. Para refrescar a memória, estão aí alguns momentos que nós vamos mostrar em que o nazismo foi ressuscitado das profundezas do inferno por apoiadores e membros do governo brasileiro. Estão aí Roberto Alvim, ex-secretário de Cultura do Brasil, com aquele vídeo usando a estética, o cenário e inclusive falas nazistas. Tem também o assessor especial para assuntos internacionais do presidente, Felipe Martins, fazendo um gesto de supremacistas brancos. E tem o próprio presidente Jair Bolsonaro, exibindo em tom de provocação, que ele adora, um copo de leite, outro símbolo dos supremacistas apoiadores de Hitler e do nazismo. Aliás, para começo de conversa, todo esse pessoal que chegou aí sempre se apoiou no direito, a liberdade de expressão para permitir discursos de ódio e de preconceito. Politicamente correto? Ai, que chatice! É preciso entender que o politicamente correto é uma regra criada para manter a civilidade nas conversas, nos discursos, para não ofender, para não perseguir, humilhar. Entendendo que certos assuntos são, sim, delicados para algumas pessoas, para muitas pessoas, para uma sociedade inteira, às vezes. E que, por isso mesmo, eles têm que ser tratados com cuidado, respeitando certos preceitos. Já ouviu aquele ditado? Dá a corda para o fulano se enforcar? É esse suicídio moral, ou cancelamento geral, o que acontece agora com o Bruno Ayubi, o youtuber Monarque, e com o jornalista e ex-BBB, Adriles Jorge. Os dois negam que são apoiadores do nazismo, como fizeram, aliás, todos esses outros aí que a gente mostrou para vocês. O Monarque deu a desculpa de que estava bêbado. E, aliás, um parêntese aqui sobre ele. Já tinha recentemente se envolvido em outra polêmica, quando postou esse tweet aí, olha, perguntando se ter opinião racista é crime. Já o Adriles falou que foi um tchau que ele deu. Só que colegas de emissora disseram que, logo depois do ocorrido, ele falou que tinha sido uma brincadeira. E, no mais, tem essas imagens aí para mostrar que o tchauzinho dele foi bem diferente do que ele costuma fazer. E a gente amanhã volta com muita informação aqui na tela do programa. Tchau, tchau. Aqui termina mais uma edição do programa Opinião. Na sequência, tem mais informação para você no Redline News. Continue ligado aqui na programação da Jovem Pan News. Tchau, tchau. O programa Opinião vai ficando por aqui. com a participação do Diogo Schell e Adriles Jorge. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí, o 3 em 1. Até sempre. Tchau. Enfim, se foi intencional ou não foi, eu vou deixar essa opinião para vocês. Que comentem aqui e digam o que vocês estão achando dessa história. Eles são nazistas? Eles estão fazendo apologia ao nazismo? Eles estão só defendendo o direito a uma opinião? O que você acha? Mas o fato é que tem muita gente sem conhecimento, sem o mínimo de cuidado e um pouquinho, pelo menos, de responsabilidade que achou lugar, encontrou nas redes sociais o palco e a plateia enorme, no caso desse podcast Flow, para falar as barbaridades que quiser. Imaginem você o tal do Monarque fazendo um programa bêbado. O que nós vimos nesses episódios não foram fatos isolados, desconectados da realidade. Existe, sim, uma realidade macabra e perigosa no Brasil, com o crescimento do extremismo e também de ideais nazistas. Vide esse levantamento que foi feito pela agência Fiquem Sabendo, que acessou dados da Polícia Federal sobre investigações de apologia ao nazismo. Aí no gráfico, está mostrando, em 2018 foram 17, em 2019, 66 e até novembro de 2020, 93 inquéritos abertos. Se houve crime, nesses casos do Monarque e do Adrílis e do deputado federal Kim Kataguiri, que declarou ser contra a criminalização do nazismo, ou seja, tudo bem sair por aí perseguindo judeu, negro, deficiente físico, mental, ok. Bom, eu vou deixar essa questão da criminalização para os especialistas, porque há controvérsias sobre a possibilidade ou não de uma prisão, inclusive em flagrante, falou-se bastante por aí. Agora, o que se pode concluir dessa história, sem medo de errar, é que nós estamos, sim, em um momento crítico da humanidade. Extremistas, radicais, negacionistas, racistas, nazistas, estão se sentindo cada vez mais à vontade para ameaçar a harmonia entre as pessoas, a paz e a boa convivência no mundo. Quem é de bem, precisa estar alerta e pronto para não aceitar e não permitir que isso aconteça. Você está comigo? Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe, compartilhe boas ideias, compartilhe boa informação e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho